Algumas gerais dos assuntos relacionados na Constituição. Que legal. Se fala que no exercício da competência comum, a União vai legislar, e você acabou de aprender comigo, né, que na competência comum, a competência comum, ela não tem natureza legislativa, ela tem natureza o quê? Administrativa, logo você consegue o quê? Um bom resultado nessa questão de prova. Tudo bem? Tranquilo? Mas tem mais uma, professor? Tem, tem mais uma. Olha só que legal. Atenção. É outra alternativa, é outra questão de prova, tá ok? Essa do Ministério Público, que consiste em certo ou errado, tá? Aí vamos lá. É competência privativa da União instituir os tributos referentes aos municípios, cabendo a estes a respectiva arrecadação e aplicação de suas rendas? Pessoal, tá aqui. Será que essa questão tá certa ou errada? Vamos lá? É competência da União instituir tributos? Instituir não é verbo, não se encontra no infinitivo? Logo, essa questão está o quê? Errada. Perceberam? Olha só. A dica é o seguinte. O professor, ele conseguiu, enfim, trazer um método mnemônico, que vai auxiliar no seu estudo, mas não significa que esse método, ele é 100% eficiente, pois você deve estudar. Que vem determinadas situações e não dá pra aplicar o método. Vamos lá? Olha só. Eu tenho aqui uma situação interessante que envolve o artigo 24, inciso 1º. Tá ok? E ele está, na verdade, em contrapartida com o artigo 22, inciso 1º. Artigo 22, inciso 1º. O que acontece? No artigo 22, inciso 1º, eu tenho lá, compete privativamente a União legislar sobre? Aí tem lá, direito comercial, direito de trabalho, entre outras situações. O que é de grande interesse e relevância é o seguinte. No 24, tem lá, legislar sobre direito tributário, financeiro, urbanístico, penitenciário. Aí a sua dúvida, e agora? Estudo os dois? Não, você vai estudar de uma forma estratégica. Ou seja, vai estudar onde eu tenho o quê? Uma quantidade menor de direitos. Ou seja, no artigo 24, tem lá, legislar sobre direito tributário, econômico, financeiro, urbanístico e penitenciário. Então, desenvolveram, enfim, desenvolvi essa sigla, direito TFUP. Quando falam em direito TFUP, eu sei que a competência é concorrente. Mas o que acontece, pessoal? É interessante citar que determinadas pessoas, quando estão estudando para concurso público, elas criam, na verdade, algumas técnicas, palavras, misteriosas, e esquecem de fazer um vínculo com essa palavra misteriosa. O importante é você primeiro fazer o vínculo com a palavra, para depois você aplicar na prova. Quando eu criei essa palavra, particularmente falando, tá ok? Direito TFUP, tudo isso tem uma relação, quer ver? T, E e F significam o quê? Grana. Para mim, para mim, significa grana. Ou seja, direito tributário, econômico, financeiro, tá ok? São direitos relacionados à grana. Quando eu tenho direito urbanístico e penitenciário, Olha só o desenho aqui, ó. Eu fiz o desenho, enfim, de uma penitenciária. Geralmente, a penitenciária fica o quê? Em uma área considerada o quê? Urbana, municipal, vamos colocar assim, perfeito? Nessa situação, para não errar, para não errar, não confundir na prova, esse P aqui com direito penal, eu faço o desenhinho. Justamente porque a técnica de memorização, ela vai facilitar no dia da prova. Ok? Entenderam? Então, direito tributário, econômico, financeiro, urbanístico, penitenciário. A competência o quê? Competência concorrente. Ok, pessoal? Ficamos aqui, então, com mais uma dica para concurso público. Você pode enviar um e-mail para mim, né? Ou seja, prof.luizalberto.com. Eu converso agora com o professor Gustavo Melo Noploch. Esse nome, Noploch, ele vem de onde, professor? É polonês. Polônia. Mas você não nasceu lá, não, né? É daqui do Rio, né? Não, sou brasileiro. Carioca da gema. Tá certo. O professor Gustavo Melo não é a primeira vez que vem aqui em nosso TV Concurso. Mas quando ele vem, é inevitável que a gente continue falando desse livro que está se tornando realmente um best-seller. Está sendo considerado a bíblia dos concursos públicos em direito administrativo. Professor, fala um pouquinho, entendeu, sobre esse livro para a gente. Bom, esse livro, ele foi lançado no meio do ano passado, né? E a minha ideia de quando eu lancei esse livro foi preparar um livro realmente voltado para o concurseiro, né? Eu fui concurseiro, eu sou fiscal de renda, sou servidor público, já fiz vários concursos, né? E eu sentia que a necessidade de fazer um livro preparado para quem está querendo uma vaga no concurso público. Então, ele é preparado daquela maneira, colocando quais são as doutrinas que costumam cair em prova, onde existe divergência, né? Tem muitos assuntos que são polêmicos, que existem entendimentos doutrinários num sentido e no outro. Eu vou abordando sempre cada assunto desse, colocando, ó, isso é polêmico, existe essa posição doutrinária do Elio Lopes Meirelles, existe essa posição doutrinária da Maria Silva, ela de Pietro. Agora, isso costuma cair em prova assim, aí vem colocando, né, ESAF. A ESAF costuma abordar essa linha de raciocínio, aí coloca questões comentadas provando que a linha de raciocínio é aquela. A Carlos Chagas, determinado assunto, ele costuma seguir esse posicionamento da Maria Silva, Zanella de Pietro. E aí coloca várias questões comentadas, né, colocando como é que está caindo em prova. O que eu sempre achei importante é a gente não se posicionar, e quem sou eu, né, para dizer se eu concordo com o Elio Lopes Meirelles ou com a Maria Silva, Zanella de Pietro, ou com o Celso Antônio e Bandeira de Melo. Mas o mais importante é mostrar, na hora da prova, se você está fazendo uma questão da ESAF, ou da ESAF, ou da ESAF, ou da SESP, que linha de raciocínio adotar. Acho que esse aqui foi a alma do meu livro. Professor Gustavo, você se apresenta da seguinte forma. Gustavo Melo Nalpló, que é fiscal de rendas do município do Rio de Janeiro, atuando na fiscalização do ISS, já foi servidor também do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, nas atividades de controle externo e também oficial de marinha. Não deu certo na marinha? Não era sua vocação? É, não, deu certo, mas eu preferi continuar no serviço público, né? É, e professor de Direito Administrativo em diversos cursos preparatórios para concursos públicos. Por que resolveu ser escritor? É, como isso eu estava te falando, né? Eu achei que tinha essa carência de livro voltado para concurso público quando eu era concurseiro. Então, o meu sonho era preparar esse livro para tentar ajudar o candidato na hora de decidir, na hora da prova, né? Ou seja, aqueles livros de professores que você estudava, você achava que sempre estava faltando um algo mais. E aí, colhendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, você resolveu fazer, então, essa bíblia, né? Do jeitinho que você queria, não é verdade? Como é que está a saída desse livro, professor? Pela editora Campos. Está bem, também. A saída do livro está sendo bem procurada, né? Cada vez mais a gente está revisando o livro, colocando noções novas, decisões novas do Supremo Tribunal Federal, novas doutrinas. O livro está sendo bem procurada. Então, além da parte teórica, que é vastíssima, eu estou vendo aqui, tem de tudo, licitação pública, processo administrativo, serviços públicos, contratos, atos, enfim. Você ainda coloca provas anteriores das principais bancas. Que tipo de bancas o candidato pode encontrar aqui? Na verdade, as principais bancas, né? Eu coloco questões comentadas aí, tanto da CEP, da ESAF, da CESP, da Carlos Chagas, da NCE e da Fundação João Goulart, do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Basicamente, são as bancas. Como você vê as fraudes nos concursos públicos, aproveitando esse momento oportuno que nós estamos passando por essa grande dificuldade quanto à UNCE, que é uma tradicional banca da UFRJ, sem sombra de dúvida, acreditamos que vai conseguir vencer essa etapa escura que está aí acontecendo aí na sua trajetória, mas vai conseguir, entendeu, dar uma clareada legal. Agora, por que não tem provas do NCE aqui dentro? Ou tem? Tem, tem, tem. Tem várias questões do NCE também. Uma banca é importante, né? E, Beto, foi bom você tocar nesse assunto, né? Eu tenho vários alunos meus que eu senti que ficaram desanimados quando aconteceu isso tudo. Por quê? O candidato, ele se prepara aqui, né? Está entregando o tempo dele, está se dedicando ao concurso público e fica triste quando vê uma situação dessa, né? É um projeto de vida, né? Pois é, muita gente ficou desanimada. Agora, eu queria que os alunos refletissem, pensassem de um outro ângulo. Isso, na verdade, isso está provando, não que o concurso público é uma grande armação, é uma grande...